Porquinho, você tá bonito de novo! Ae! Aleluia! Ei galera, fracos falando e bem-vindos ao meu canal! E nesse vídeo eu volto pra seguir com The Los Potatoes The Los Potatoes A Batata Perdida Que, bom, até agora não teve nada de batata Não teve nada de perdida Eu tô perdido, na verdade, na série Completamente assim, eu não sei É, tá uma confusão enorme aqui Mas eu vou falar o que eu fiz no último episódio Depois eu explico tudo o que eu vou fazer nesse episódio No último episódio, a gente veio aqui Chegamos aqui embaixo com o porquinho, né? A gente pegou um monte de alavanca lá Que tinha um monte de alavanca Que era pra cá, se eu não me engano Tinha um monte de alavanca pra lá Tinha umas spiders aqui pequenas também Tô subindo, não é pra subir Tinha também pra cá Tinha uma espada de ferro Tinha também o checkpoint E eu apertei o checkpoint de novo Tinha uns lobinhos aqui que eu matei sem querer Mas ainda bem, depois eu explico o porquê É, bom, que mais, que mais, que mais, que mais Eu vim aqui e não teve muita coisa não Matei os blazes, isso mesmo Matei os blazes, deixa eu descer aqui, ó Uhul Ai Pronto, tirei aqui O que tava aqui O que tava aqui O que tava aqui também É, eu destruí aqui pra dar a volta Entendi porque que tem que dar a volta Pra trazer o porco pra cá, entendeu? E bom Pronto, voltou aqui pra mim E agora eu vou fazer um aviso importante pra vocês Ariranha Não, tô brincando Não é esse aviso É, aviso de O porco Eu já tentei gravar esse vídeo Eu tentei realmente gravar esse vídeo E esse porco Me dá muito trabalho Muito trabalho Eu vou continuar com ele Eu não vou matar ele Até porque não dá pra matar ele Mas outra coisa que eu ia fazer Falaram, ah, renomei o porco Eu já tentei também Na outra gravação Deu tudo errado Você renomeia ele Muda o nome dele Mas se acontece qualquer coisinha Se você deixa ele pra trás O nome dele Volta É, pra Innocent Piglets Então eu não vou renomear ele Com o, o name tag Não tem porque renomear ele Você vai voltar tudo O que você tá fazendo? Volta aqui Você tá percebendo que ele não coopera Eu não Vou ficar com a cenoura na mão É, vamos voltar aqui Vem aqui, porquinho E você tá vendo que ele não passa mais na porta Então eu vou fazer o negócio, né? Fazer o que? Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer o que? O que tem que ser feito, entendeu? Vem cá, porquinho Vem cá O porco pega fogo Pra você ver Olha só que legal O porco is on fire Olha lá, ó Ai que lindo E vamos quebrar aqui também Olha lá O porco is on fire O porco is on fire O porco is on fire Pronto, já tá Já saiu Deixa eu colocar aqui o game mode 2 Então não dá Eu vou, 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 vou Armar um esqueminha legal Pra continuar com ele Mas eu não vou levar ele em todos os lugares que eu tenho que ir não Porque é impossível Demorei 40 minutos pra gravar outro episódio Pra passar uma pequena parte do mapa É sério Foi muito pouco do mapa que eu passei Em compensação pra 40 minutos gravando E eu teria que cortar, 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 cortar Ia ficar tipo 15 minutos o episódio E ia ficar muito chato Porque ia ter muito parque eu falando Porco vem aqui E seria horrível Então vamos lá porco Pelo que eu vi Já gravei esse episódio, né? Claro, eu andei muito pouco no episódio Ou seja, eu não sei muito o que tem que fazer Eu sei muito básico Eu vou avisar a hora que eu não souber mais o que tem que fazer Tem, tem, ali ó Você dá pra ver que tem umas construções Ou seja, tem que descer lá Porco Porcos, tá lindo de novo Vamos descer lá Vamos descer Pula Uuuuuh Uuuuuh Ta lindo de novo Nossa, preciso eu cair em cima da pedra Eu quase caí em cima da pedra Vamo lá porco Tem que ir ali nas ilinhas Tem umas ilinhas aqui na frente Ó Ó lá a ilinha Vamo lá porco Você vai gostar do negócio Do que vai ter aqui hoje Você vai gostar Vocês também Acho né Espero que sim Tem um lugarzinho que é especial pra subir Porque tem Tem uma escadinha aqui Vem cá porquinho Vem cá Beleza Ele veio Vamo lá porco Tô com a cenoura na mão Espero que você me siga Tudo certinho O que que tem pra cá? Tem alguma coisa pra cá? Eu não lembro Eu acabei de gravar o negócio Eu não lembro o que tem pra cá Você vê que a memória é muito boa Tem o que aqui dentro? Checkpoint Ae tem checkpoint Checkpoint Ae O porco também Pisa ai no checkpoint E dá checkpoint E dá checkpoint mesmo Tem um burrinho aqui Eu estou com fome Vou tomar uma sopinha aqui ó Tem mais alguma coisa pra eu comer? Porque tá foda aqui Não tá recuperando muito bem Aqui tem uma cenoura Não vou ficar com a cenoura Tem o hop stop Eu não tenho nenhuma esmeralda cara Desculpa se não eu pegava o pão em você Isso porquinho Fica ai por enquanto Não Quero abrir ali Pronto Mais um arco Não sei pra que mas tem mais um arco aqui Tô falando muito perto Não pode falar tão perto assim Ah pode não verdade Posso falar tão perto Tanto perto que eu quiser Mas eu vou tentar permanecer aqui atrás Isso porco É ai mesmo Então vamos ler aqui A Batata Perdida Finalmente a gente vai saber Por que Que chama A Batata Perdida Três episódios Foram três episódios Pra saber Por que que chama A Batata Perdida Por que? Por causa do porco É sério Se não tivesse porco Eu acho que eu já teria Chego aqui no segundo episódio Não sei Vamos ler aqui então A Batata The Lost Potato Vamos lá ler Olá Antes de você falar qualquer coisa Me escute por favor Você sabe É significativamente É você sabe É significativamente urgente Vitalizamente importante Eu não sei que é vitalizamente Deve ser que é vitalício De vida É vida ou morte É de vida então Eu não sei como expressar meus sentimentos Por causa que eu estou struck Eu ainda não sei o que é struck Eu falei isso na outra gravação Eu ainda não sei o que significa struck Bom O que eu falar Não importa como Não importa quão difícil seja Eu perdi a minha batata Então é a batata dele Que a gente tem que achar nesse mapa Sim É verdade Você ouviu É realmente Na verdade não é qualquer batata É a última batata da terra Ai meu Deus do céu É a última batata da terra Não importa quão depressivo Ah você entende quão depressivo eu estou agora? É você pode imaginar um mundo sem batata É realmente porque eu gosto de purê de batata Purê de batata é bom Exatamente Nem mesmo pense nisso Você deve ser curioso Por que que isso aconteceu Bom É uma longa pequena história Tipo não é muito longa Mas é uma pequena um pouco mais comprida É depois do nosso casamento Eu É minha esposa a Nica E eu Compramos essa pequena ilha E nos movemos para cá É eu não sabia Naquele tempo Que viver perto de uma prisão Uma torre de prisão É com guardas que olham misteriosamente E do lado de um lago Seria uma má ideia Então é Mas a Nica A Nica não A Nica não A Nica gostou muito desse lugar É então Ela começou o próprio jardim dela E tudo mais Mas Mas em um dia É O príncipe Dorlek Lembra do príncipe Dorlek Que o Que o Ek Falou pra gente É aquele príncipe é do mal Apareceu aqui Ele destruiu todo o jardim dela Pegou nos cavalos E tudo mais É mesmo a batata Então foi ele que pegou a batata A gente vai ter que achar o Dorlek Com a batata Nós não sabíamos Que aquela era A última batata da terra É Tem mais detalhes Que eu deveria te contar Mas isso não é É importante ou não A Nica A Nica não A Nica mudou um pouco Depois daquele acontecimento Ela começou a estudar Uma coisa chamada Engenharia mecânica É Ela ficou estudando isso Por um dia ou dois E depois ela construiu A própria masmorra dela Nós somos muito pobres Nós podemos Quase Nós não podemos Quase comprar nossa própria comida Mas ela construiu uma masmorra Mas ela não me conta Como entrar lá Eu fico pensando Que ela deve estar Escondendo alguma coisa lá dentro Mas esquece Então eu não sei Quem você é Mas parece que você escapou Daquela prisão É Se você poderia me ajudar A achar a última batata Por favor procure É Pegue o meu burrinho E tudo Que você pode encontrar aqui Pode pegar tudo Ele falou Boa sorte Hopstop Bom nome cara Hopstop É a entrada da masmorra Está embaixo da água Atrás da casa Eu acho que é a casa Porque está uma sete em cima da casa Bom lemos aqui Eu vou deixar aqui dentro O negocinho Porco vem cá Por enquanto você ainda fica comigo E agora Vai vir a coisa muito linda Cenoura 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 Não 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 Isso aqui é bonito É ali ó Está lendo ali ó Porquinhos Que está escrito ali Você sabe quem é esse aqui? Você sabe? O porquinho que cresceu Você sabe quem é esse aqui? O burro Você sabe quem é esse aqui? Exatamente Deixa eu tirar isso daqui Eu vou te mostrar Eu acho Eu acho A minha teoria Teoria das conspiração Tudo aí Que é Que esse aqui é o pai Ou a mãe Do porquinho ali ó Porque você está vendo aqui na foto Tem o porquinho aqui Logo na frente E dois porcos atrás Eu acho que um morreu Acho que ele matou Alguma coisa assim Esse aqui é o pai ou a mãe Ou seja Você não está mais sozinho Você é inocente Mas o pai ou a mãe Lembra aqui ó Que é esse aqui ó O papai dele Deve ser esse aqui então Oh Eu falei papai Enfim Deixa eu quebrar aqui a porta pra você Eu quero quebrar aqui Pronto Eu acho que Eu acho Eu acho Que por ele ter falado Que eu posso pegar tudo que tem aqui Eu tenho a opção de matar esse porco E pegar comida Mas não Eu não vou fazer isso Eu vou fazer uma coisa muito bonita agora Eu vou deixar o porquinho Eu vou continuar com o porquinho Do que eu precisar Pro porquinho Eu já vou em tudo isso aqui Mas eu já volto com vocês Rapidinho Uh Voltei aqui Voltei aqui Demorou um pouquinho Mas eu terminei aqui ó Olha que coisa linda Eu fiz aqui um Não sei se ele não é estábulo É um lugar pros porcos Que é maior até que a casa do cara Entendeu Do Hopstop É um nome muito bonito Mas Eu vou trazer os dois aqui Vou trazer Eu esqueci de fazer um negócio Ah não Dá pra prender lá Ah não vou nem prender na verdade E você que é o pai O filho Não Não era pra sair Não era pra fazer isso Não O que eu fiz Não é isso Peguei Aqui vocês dois Então vem 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 Eles passam né Você passa aqui 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 você passa Cadê a cenoura Porque cenoura vocês gostam né Ae Ae Eles passam Nesse aqui eles passam Ainda bem Pronto 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 Ae Tem aguinha pra eles E tem uma graminha aqui pra eles também Vou deixar eles aqui Caso eu precise deles Eu Volto aqui e pego Entendeu Eles vão estar aqui pra sempre Pra tudo sempre Meus carinhas legais Olha Tem tamanho muito bonito É sério Tá lindo Eu vou chamar de porcário Porcário Cadê Cadê o burro E o foda Sabe o que é o mais difícil Deixa eu mostrar aqui O que é isso aqui É o cara que troca Um gold nugget Que eu não achei até agora Acho que eu vou voltar aqui mais vezes Antes de De Prosseguir De mapa Vamos dizer assim E aqui tem uns Os mushrooms Que eu já vi Já vi isso aqui na outra gravação né Opa Tem alguma coisa aqui Que legal Eu saio daqui Levanta Ae deixa eu pegar Deixa eu pegar né Porque vai que eu acho os vermelhos Aí dá pra fazer sopinha Porque eu já tô com bastante Não tô Cadê Cadê Eu não consigo achar Ai 16 16 E o foda É que tipo Na outra gravação Eu vou fazer o diferente agora Porque senão vai ficar tipo Mesmo Eu já sei o que vai acontecer Na outra gravação Eu encontrei um caminho Pra entrar lá dentro Porque ó Se eu vir aqui ó Olha o que acontece É uma porta Não tem nada aqui Certo Não tem nada Não tem como entrar Aí eu posso bater aqui E falar Alô Tem alguém aí? Que foi o que eu fiz Na outra gravação Mas eu achei outro lugar Porque pra entrar aqui Tem um lugar lá por baixo Tem um lugar É igual essa cúpula aqui Só que lá embaixo Dá pra você ver Ali ó Tem um lugarzinho aqui ó Dá pra você ver uma lamp Que é um desse aqui igualzinho esse Só que lá embaixo Tem um caminho pra entrar lá Mas eu achei Que eu não tinha lido Muito legal eu Anikas Dungeon Ou seja É aqui a masmorra Mas vamos entrar lá Vamos descer lá Tá não deu muito certo Deixa eu... Eu tenho que descer direto Porque é muito... É muito tempo de água Ô burro Espera aí que eu já volto Beleza Ah não Ele tem comida Deixa eu pegar comida antes Ó Quase fui Não Não Abre Pronto Aí ó Vou pegar tudo seu Depois eu voto Boa Eu acho Espero que eu sei Falou Vamos lá então Desce aqui Globo, 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 globo Desce Agora vai mais rápido Beleza Eu descobri Construindo isso Eu não... Eu desci aqui E vi que era mesmo Vamos ver Aqui ó Eu cheguei aqui ó Enquanto eu construía Nikas Dungeon Que é a dungeon da Nikas Que é a masmorra Entre com o seu próprio... Tipo... Entre por si só Não tem... É, eu não sei Eu não sei como... Por seu risco Eu juro que eu não sei Pera, tem dois caminhos... Tá escrito aqui? Me desculpa Nika Eu preciso mijar Mas... Não vai acontecer de novo Eu prometo Hop stop Por que tem uma planta morta aqui? Tem alguma coisa muito errada com essa Nikas Tá, só tem esse caminho mesmo né? Só Eu precisava que dava pra ir pro outro lado Tá, tem que ir lá Deixa eu ver o que tem aqui Tem uma chest Opa, mais arco Hint Que é dica Vamos ler dica Vamos ler a dica aqui É... A dica está na próxima página Só leia se você realmente não tiver nenhuma ideia de como entrar Beleza, não vamos ler Não vamos ler Vamos tentar o máximo aqui Eu acho que é subindo aqui Eu acho Mas vamos subir aqui Meu Deus do céu Estou... Cadê? Aqui, pronto Agora sim Vamos lá Que que é aquilo? Ah tá, é o porquinho Mas vamos subir Beleza! Beleza E pra cá A gente está na masmorra da Nikas A chama A masmorra Eita nós Tá, tem algum jeito Puzzle E beleza Ai Ai não Não Tá, tem alguma coisa aqui embaixo Ah, tem a dica Ah, se ele é o arco e flecha A gente vai ter que usar Ah, por isso que tem aquele buraco Nossa, olha Eu penso muito Vamos lá usar o arco e flecha Tô com três arcos Tô com três arcos Não sei pra que tudo isso Da onde eu tenho que acertar? Agora eu tenho que ver aonde eu tenho que acertar Ali naquele botão, é sério? Ah, ali ó Ali Acertei! E aí Aconteceu alguma coisa? Alô? Alô? Abriu o quê? Por que que abriu? Eu tô confuso É sério É sério Não tem como subir ali Não tem como Porque o... O ar acaba Simplesmente isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Ou não? O que é isso aqui? Ah! Achou! Achei! Achei o lugar que tinha que ir Ali onde eu tava Ali, ó! Beleza! Cheguei Vai fechar isso aqui? Acho que vai fechar quando eu sumir a flecha Tá, o que que tem depois disso? Tem um mini parkour Tem um botão ali Deixa eu apertar o botão Aí ó, sumiu Sumiu a flecha Deixa eu apertar o botão Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada Ai! Ai! Doeu! Tá, vamos subir Nossa, tá ativando um monte de coisa aqui Eu não tenho nenhuma ideia do que tá acontecendo Deixa eu ver Vamos ver aqui Tem uma parede Oh! Deixa eu entrar Será que é o botão lá embaixo? Vamos lá então Abriu? Será? Eu vi uns pistões abrindo Abriu! Ai! Ai ai! Ai ai! Não me bate assim Nossa, que susto Opa! Opa! Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Tem até água aqui No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado desse episódio Essa vez ficou um episódio muito melhor do que o outro que eu tinha gravado Joinha Favorito Se inscreva no canal E se não é inscrito Muito obrigado por ter que assistir Eu assisto os últimos episódios E fui! Tchau Dois Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho